Muito boa tarde a todos. Queremos andar em lugar de experimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. João Teixeira Leite, Sr. Presidente da Câmara, Dr. Manuela Mendonça, Sr. Presidente da Câmara de Informação, Dr. Martinho Vicente Rodrigues, o Conselho Académico, sobretudo a professora José de Azevedo Santos, que nos leu o protocolo e muitíssimo bem, com muita expressão, todos os presentes, sobretudo uma saudação muito especial à Adriana Veríssimo Serrão e ao Vitor Serrão e também a todos os confrados, colegas e amigos que aqui estão presentes. Devo dizer que quando a professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Progresso da História, me convidou a evocar a memória do professor Joaquim Veríssimo Serrão nesta cerimónia, que, sobremisa, mediante a assinatura de um protocolo, a estreita colaboração entre a Academia e o Centro de Investigação, e eles a dedicado, senti um misto de felicidade pela honra que me distinguia e o peso de uma enorme responsabilidade. É um privilégio de dispor de uma oportunidade destas, perante um auditório tão simpático quanto exigente, para falar sobre um homem que todos admiramos e, mais do que isso, lembramos com fradeira fé e profunda saudade. Mas é também uma obrigação fazê-lo, com toda a elevação e elegância que aos grandes homens é visitante, com um tributo de gratidão pelo imenso legado que nos deixaram. Quando estava a pensar sobre o que poderia eu dizer que outros ainda não tivessem dito, o que poderia eu declarar que os presentes nesta homenagem desconhecessem, como poderia eu transmitir o sentimento de admiração e respeito pelo homem excepcional que foi Joaquim Veríssimo Serrão, sem deixar, devo dizer, que a emoção me atolhece o entendimento, inspirei-me num texto publicado numa coletânea oferecida a Joaquim Veríssimo Serrão pelos seus amigos em 1999. Reunindo os estudos em dois braços mundos, sob o título, Fraternidade e Abunicação, pretendiam assim homenagear aquele que, ao longo de 25 anos, presidia a Academia Portuguesa da História, fazendo dela, nas palavras do então seu Vice-Presidente, o solvoso professor do Instituto Mendes Almeida, uma instituição como são quotidianamente exaltados os valores da gratidão e da amizade e onde impera o culto, o estudo, o respeito pela História Pátria e pelos concidadãos, feitos de personagens, caracteres, acontecimentos dignos de memória. Virtudes que ainda hoje norteiam esta ilustre instituição são a presidência da professora Manuela Mendonça que, fazendo jus ao título da obra, tem dado continuidade aos esforços e ao trabalho do nosso homenagear. O referido texto tinha uma frase, ou começava com uma frase, que é a seguinte, diz-se que o estilo é o homem. E isso, ou seja, eu já, eu conheço isto, ele não me sinta quem é. Lembrando que conhecia, fui procurar, é do célebre Conde-Mufon, um naturalista, que há 270 anos apresentou na Academia Francesa a sua oração intitulada Silvestil sobre o estilo, que foi aplaudida com grande entusiasmo pelos académicos e que se tornou um marco da renovação dos estudos sobre o estilo. Dizia o célebre naturalista que a verdadeira coécia supõe o exercício do género e a cultura do espírito. Na minha opinião, e certamente na luta dos presentes, a obra de Aristides-Mufon corresponde plenamente a essas exigências. Mas o texto de Bufon continua, e nesta conferência, no sentido que Montaigne viveu de conversa, em que a causa da verdade devia ser a causa comum de todos nós e dos vários interlocutores, peço-vos, portanto, um pouco de paciência para me ouvirem ler mais algumas passagens do texto que, na minha opinião, assenta que nem uma luva no nosso engajamento. O estilo, diz Bufon, não é senão a ordem e o movimento que colocamos nos nossos pensamentos. Aqueles que escrevem como falam, mesmo que falem muito bem, escrevem mal. É necessário um plano, e uma vez que estiverem vendidas as ideias essenciais, os pensamentos suceder-se-ão com facilidade, e o estilo será natural e fácil, interessante e luminoso. Para escrever bem, é, pois necessário, dominar plenamente o assunto e, sobre ele, refletir bastante, para ver com clareza a ordem dos pensamentos e formar uma sequência, uma cadeia contínua, em que cada ponto representa uma ideia. Escrever bem é, ao mesmo tempo, pensar bem, sentir bem e bem oferecer. É ter, ao mesmo tempo, inteligência, alma e bom gosto. O estilo supõe a reunião e o exercício de todas as faculdades intelectuais. Só as ideias formam o fundo do estilo. A imitação nunca criou nada. A harmonia das palavras não faz nem o fundo, nem o dom do estilo, e encontra-se, a maior parte das vezes, em escritores vazios de ideias. Enfim, se escrevemos como pensamos, se estamos convencidos do que queremos perjudir, esta boa fé consigo própria faz a verdade do estilo. O estilo é o próprio homem. Claro que é próprio do homem, mas é o próprio homem. Nos dias de hoje, com o avanço da inteligência artificial e das plataformas de textos, treinados para capturar, copiar, legiar conteúdos disponíveis na internet, esta expressão, o estilo é o homem, o estilo é o próprio homem, convoca-nos a uma reflexão. O estilo, ou seja, a marca de cada um, as características únicas que só uma pessoa tem, desde a sua aparência à sua personalidade, ao seu jeito de ser, é apenas própria dos seres humanos. O resto é contrafação, cópia, imitação sem crédito, sem algo, numa palavra, sem estilo. Autor reconhecido de muitos livros, em todos eles, eu tinha visto no Israel, deixou a marca do seu estilo, da sua maneira de ser homem, da sua personalidade, da sua verdade para consigo próprio e para com os outros, da sua autenticidade e do seu caráter. Conheci-o há 60 anos. Foi o primeiro professor da Faculdade de Letras que abrigou os meus conhecimentos de História no exame de admissão ao curso. Vejam lá no Anlete de 1964-65. Lembro que, na altura, me impressionou a vivacidade quando lançava as questões, a rapidez como que ultrapassava o embaraço da candidata e eu, formulando de um outro lado a pergunta do deixar embaraçada, a simpatia como que transformava a timidez, a minha, na segurança possível, dadas as circunstâncias. Essa humilidade e calor humano e verdadeiro sentido pedagógico encontrei no professor de duas cadeiras que tive no primeiro ano. História da Antiguidade Oriental e de uma ismática. Áreas que não eram da especialidade de nenhum dos assistentes da altura e que todos tinham a obrigação de lecionar conforme a distribuição do serviço docente. Quando chegou a hora de o ter como professor de História Moderna a sua área de especialização, foi com surpresa que o vi substituído por um francês, o professor Leon Baudon, enquanto a carreira de História de Cultura Moderna e Contemporânea passava a ser lecionada pelo professor José Bosque Macedo. Rodrigo Mecerão estava desiludido com o rumo da sua carreira académica na Faculdade de Letras, ao ser-lhe recusada a cárter. E então, tinha arrumado, nesse ano, ao Centro Cultural da Bovencada em Paris, onde se teve por cinco anos fecundos em obra realizada na abertura da cultura portuguesa ao mundo e no apoio a investigadores que buscavam uma especialização nas suas áreas científicas. Acompanhei as notícias do seu regresso e senti a injustiça do seu afastamento. Chamaram-me saneamento, na época. Palavra que eu acho muito desilegante quando aplicada por homens a outros homens sobre o que pensam de forma diferente. E talvez até ainda, quando aplicada por alunos instrumentalizados a um professor que punha o ensino e a investigação acima de todas as outras solicitações e que procurava exercer a sua missão do Centro na tolerância ideológica, no apego à ciência e no serviço à universidade, interrompido que foi há cinco anos, no dia 25 de Abril de 1974. Se levam cinco anos este ano, mas eu não podia deixar de referir esta injustiça que foi feita ao professor da instituição. Temos mais tarde. Já nos finais anos 80, eu própria fui assistente do professor Veríssimo Serral na cadeira de Cultura Portuguesa Moderna. Tive então pensais de assistir a todas as suas aulas e de lhes dar sequência acompanhando os alunos em trabalhos práticos sobre os autores previamente escolhidos de acordo com o programa traçado pelo mestre e que depois lerão quando o texto for publicado. De facto, se o estilo é o próprio homem, como dizia Buffon, a melhor maneira de o conhecer é ouvir-o falar e ler o que ele escreveu e nada melhor do que isso assistir às suas aulas. Mais de 20 anos passados, sob a minha experiência, ou a minha primeira experiência de aluno universitário, já com mais maturidade e adorado a atenção, pude então deliciar-me com uma oratória luminosa em que o gesto acompanhava a palavra e os ensinamentos que o mestre estimulava o pensamento dos aprendizes. Eu, assistente, e mais de três dezenas de alunos, não só de História, mas também de vários cursos da Faculdade de Letras, visto que era uma disciplina de opção aberta a outras áreas e que uma inoportuna revolta, vem encerrar passado pouco tempo, substituindo as cadeiras anuais por apressadas unidades curriculares semestrais. Muitas vezes, foram as vezes, muitas foram as vezes em que a conversa se prolongava agradávelmente pelo almoço e muitos foram os alunos que me começaram a terem escolhido a cadeira, pelo almoço o professor fazia sempre questão de me convidar, e pelas conversas com os alunos que escolheram a cadeira, muitos deles, para terem a oportunidade de conhecer de perto uma famosa personalidade da cultura portuguesa contemporânea como o professor Jorquim Feríssimo Serral. Tinham ouvido falar vagamente das anterioridades praticadas 14 anos antes, mas seriam poucos os que conheciam a forma que o mestre encontrara para reagir face a quem fechar as portas das universidades. A escrita de uma história de Portugal para, e cito, ajudar os portugueses a sentirem renovado orgulho pelo passado de uma nação que prestou os maiores serviços ao progresso da humanidade e contribuiu para a dignificação da pessoa humana e para estreitar os laços do convívio entre os vários povos da terra. Nela encontramos o seu estilo, a sua maneira de ser tão português e tão resistentes às iniquidades do tempo, tal como o Padre António Vieira, que no seu exílio em Roma, desabafava quando o Ártirão era nascido, o seu maior correspondente e provavelmente um dos seus maiores amigos, eu devendo falar calo porque devendo não amar a mim. E já me tenho queixado muitas vezes a vossa senoria de mim e deste meu coração, tão meu inimigo e tão amante de quem não tem razão de me ser, não quero ter mais pátria que o mundo e não acabo de acabar comigo não ser português. Encontramos os traços da personalidade do Caríssimo Serrano em toda a sua obra escrita, mas, entre tantas, sobressaibem os 18 volumes sobre a história do seu país, testemunho de uma invulgar grandeza de alma que reagiu à adversidade, erguendo uma obra de conjunto sobre a evolução histórica da nação portuguesa e, como eu dizia, cuja servidete se havia dado na concepção e no tratado dos clubes ressalvar, embora com as limitações próprias de uma obra que não aspira a ser perfeita, mas sim digna, flexível e útil. Quinze anos antes, na sua primeira comunicação apresentada à Academia Portuguesa da História, que o tinha eleito académico correspondente, tinha dito que, por História de Portugal, entende a obra vigorosa na documentação, com notas bibliográficas que fundamentam o seu contínuo. Obra, portanto, de sentido objetivo, de suporte científico, que tenta prescutar a linha dos acontecimentos numa construção que corresponda às exigências mentais da nossa época. Concordado com o propósito de autodivulgação, em que a roupagem medita fosse coberta de uma capa atraente para levar as massas a uma ampla retrospectiva dos problemas, com condição de que, e cito novamente, a erguer-se uma obra dessa estrutura, o seu autor sinta a responsabilidade da empresa levantando um município sólido, de boa raiz documental, sem cair na vulgaridade narrativa que empobrece a obra histórica. Na altura, parecia impossível erguer uma história de tipo individual, obra de um só historiador. Explicava pela tendência para a especialização, pela abertura de novos domínios científicos, pela vastidade de uma bibliografia quase exaustiva que se impunha a conhecer, preconizando uma história que partisse do esforço coletivo dos melhores especialistas, cada um com o seu precioso acheda para uma obra que se destina ao futuro. Sonhava com uma obra em que a organização política, a estrutura jurídica, os quadros sociais, os correntes económicos, as baixas dimensões da cultura estivessem estudadas, bem como outros temas das modernas correntes historiográficas. A vida quotidiana, como vivem os grupos sociais no seu dia-a-dia, os laços que unem as várias profissões no quadro económico e social, as relações entre Portugal e os países com quem manteve laços económicos na exportação e importação de produtos. A vida cultural, com a marca dos escolares que fizeram a sua formação à sombra de universidades estrangeiras, onde colheram os benefícios de uma abertura depois transplantada para o solo português. Enfim, uma história de Portugal que recolhesse ao precioso auxílio da geografia humana, ligando de momento de espaço ao fator de tempo, num binómio essencial para o conhecimento da nossa história. Uma história de Portugal que alargasse o conceito de fonte histórica aos dados da geografia, da etnografia, da arqueologia, da economia, da estatística, do direito, da genealogia, da diplomática e de outros ramos científicos. Na esteia do Senfeb, o seu grande mentor. Uma obra que integrasse os fatos históricos que, por si, nada valem num vasto quadro que se impõe compreender e explicá-lo. Esta grande empresa, na sua opinião, caberia à Academia Portuguesa da História. Mas, afinal, quis o domínio, o destino e a vontade de Pedríssimo Serral que a obra sonhada, em que cada um, no domínio da sua especialidade, desse o melhor de si próprio, a inteligência e a vontade para erguer uma história de Portugal, seja deste mundo, o que fomos e soubemos ser à sombra desta casa, fosse a sua própria magnópolis. Iniciou-a, ao fim de quase 30 anos, consagrada à investigação histórica. Homens mesmo que abraçavam outros projetos, como a presidência da Academia Portuguesa da História, a ir à docência de várias disciplinas, na Universidade Livre, o primeiro estabelecimento de ensino superior privado nascido após o 25 de Abril e que ele ajudou a fundar. A História de Portugal, que desejava escrever, era o seu contributo para o país onde nascerá, com a esperança de que não viesse a ser inútil para a demorada reflexão que o presente exige do homem português. No prefácio do primeiro volume, logo esclarece que a obra visava um fim de idade, não um público de especialistas, embora a busca de uma síntese ou de planos de conjunto devem efetuar-se assentando dados objetivos que servirão de indispensável arrimo a quem pretenda erguer obra documentada e sempre. Homem de um só pareceres, de um só gosto, uma só fé, de antes quebrar que torcer, tal como Francisco Sá de Miranda e tal como poeta, tudo pode ser, mas de acordo, homem não é, Veríssimo Serral deu aos portugueses um conjunto absolutamente irregular de 18 volumes, num total de 9.410 páginas. Uma obra rigorosa na documentação com 31.429 notas bibliográficas que fundamentam o seu conteúdo, contínuo, tal como tinha preconizado anos antes na Academia Portuguesa da História, já para não falar na bibliografia comentada, com úteis informações aos estudiosos, e nos vantajosos índices, ou no mártir e de autor citados, bem como nas genealogias dos reis de Portugal. Tratava-se, segundo ele, de uma nova história de Portugal, que, gargolhando as origens do Estado, saindo da Reconquista para o Estado, pretendia levar as grandes figuras e os grupos sociais, reconstituir os principais acontecimentos e traçar as linhas de força que justificam o nascimento e a formação do organismo português. Doze anos e doze volumes depois, os seus conhecimentos ao leitor deixavam a margem para as dúvidas, como era sobre o timbre e sobre o cria na alma ao lançar-se em tamanho e corajoso empreendimento. Impunha-se proclamar que Portugal continuava a rever-se no exemplo dos seus neus filhos, dos que haviam defendido a independência nacional nas mais graves vicissitudes, com destitado, grandeza de ânimo e patriotismo. Mas o que nos deu não foi apenas a concretização de um sonho de juventude ou o testemunho de patriotismo ditado. Foi também um trabalho de grande exigência crítica e importológica, cheio de populações à partida. Uma história de Portugal terá de ser apenas informativa ou caminhar para a exclusiva interpretação dos fatos. Será a hora documental ou se torcerá a meio caminho entre a erudição e a pura e mera divulgação. Compete encarar prismas isolados da realidade histórica ou buscar a visão de conjunto que permita captar a evolução de uma comunidade. Para uma tarefa da maior exigência crítica, interrogações essas para quem procurava o justo equilíbrio entre a notícia e a interpretação, buscando à chegada das fontes e da bibliografia mais recente, para assentar doutrina nova, procurando responder à legítima intercoração sobre qual o sentido histórico da nação portuguesa. Seguindo uma linha tecnológica automática inicialmente prevista para três números, talvez um quarto volume para a história posterior a 1890, caso, dizia ele, o interesse da obra o justifique, vemos o edifício crescer ano a ano, desdobrando os volumes ou estreitando o âmbito cronológico dos temas para uma análise mais minuciosa da abundância do material reconhecido. Em dinâmica constante, o empreendimento vai aumentando à medida que vai sendo construído. E logo desde o início, já que os termos previstos para o segundo volume, acabaram por aconselhar um desdobramento da matéria em três livros, dedicando um deles ao período dos descobrimentos de expressão ultramarina, o seguinte ao período que decorre até a perda da independência e ainda o outro sobre o governo dos Reis Espanhóis. Mas quanto à matéria prevista para o último volume da tríade inicial, em vez de um, Reis Espanhóis deu-nos cinco tomos e assim chegamos ao total de nove. Mas, afinal, o décimo livro, o tal hipotético quarto volume para a história posterior a 1890, não se fez esperar e veio ao longo exatamente dez anos depois do primeiro. Era o tal que previsto, caso o interesse da obra rustifique, e está visto que sim. Aliás, foram muitos daqueles que o apoiaram e estimularam o escravo. A todos, João Quinto e Cristiano Serral foi agradecendo de forma individualizada e mostrando a sua gratidão, sentimento, que só as grandes almas e as almas generosas estavam em tudo. Para todos, esteve uma palavra à minha, dos editores, revisores, funcionários, bibliotecais e arquivistas, aos amigos e antigos alunos que lhe facultaram documentos e materiais de trabalho, enfim, a todos quantos lhe forneceram informações que lhes deram sugestões ou fizeram críticas construtivas, evidenciando uma comunicação cada vez mais rara nos termos concorrendo entre autor e leitores. E nesse contacto próximo, a sua inúvel motiva e de profundo amarigado, não esqueceu de outros que já tinham morrido, lembrando-nos com palavras afeto e de verdadeira começão, como é o caso de Marcelo Caetano, um amigo inesquecível, como ele diz, com quem sobreceu o laço de profunda amizade, sobretudo nos anos difíceis do exílio daquele que foi um dirigente político roubado pela Revolução e que mostra bem a figura do nosso homenageal. Ou então, o historiador Pedro Camus, um amigo de quem recebeu as melhores provas de afeição de outro leitor que sempre foi de uma obra cuja publicação me acompanhando com o seu maior saber e entusiasmo. E outros ainda, embora demais pudesse contribuir para a obra, simplesmente por amizade, por desrespeito, o seu sentido de justiça, perante aqueles que já tinham deixado este mundo, que projeta-se num trabalho que procura compreender o homem bem dentro das estruturas do seu próprio tempo. E, e sinto-lhe, longe de pretender que os juízes emitidos salam controversos, mas querendo ser fiel ao pensamento expresso, desejá-los que os mortos fossem tratados com respeito vivo, uma vez que não existe o dom da justificação. Explica a sucessiva extensão da obra pela abundância da recolha documental para a época duverna obtida em arquivos e bibliotecas do país e do estrangeiro. Importava divulgar esses novos dados, numa história de Portugal que se pretende realmente nova. Era pragmático e adaptava-se facilmente às novas situações resultantes do desenvolvimento da investigação, tanto mais quanto parecia legítimo, e volto a citar, manter ignorado o recheio obtido e que se destina a servir os investigadores, nem tão pouco reduzir o corpo da narração apenas para ser fiel a um plano, que desde a saída do volume 2 deixou de responder à exigência do leitor. A presente história de Portugal toma assim uma nova proporção, asa em vista o número e valor das fontes que se tornou possível recolher. Esta total transparência e imensa generosidade são o estilo do homem e o timbre de uma obra que vai crescendo à medida que se amplia os seus conhecimentos e com ele enriquecemos nós. E eles pôs em 10 anos e 10 livros. Mas o décimo, planificado de modo a reconstituir a parte final da monarquia e os quais 20 anos da Primeira República, transformou-se em 2 e de 2 em 3, dada a vasta soma de informação expandida. Para o volume sobre a queda da monarquia, por isso Miserrão pretendia, sem cair no campo da apologia ou da crítica, mas de mal a mal, sem ocultar juízes de favor ou de desfavor ou de simpatia, que o exame dos comportamentos permite, dizia ele, apresentar um trabalho de revisão dos dados tradicionais em que geralmente se funda a queda da monarquia. Já o livro dedicado à Primeira República desnobrou em 2, tão extenso foi o recheio de informação obtido e tão extremamente rico e variado no seu campo de estudo. Vale a pena ouvir as suas palavras. Ao tentar compreender a realidade histórica em que Portugal viveu de 1910 a 1926, o historiador isento fica muitas vezes perplexo com a carga emocional que o estudo da Primeira República ainda suscita no ânimo dos estudiosos. Defendendo o conceito de que a Primeira República, não obstante a visão idealista dos seus seres, morreu por força das contradições que ela própria gerou, temos consciência de que o volume décimo primeiro da história de Portugal vai perder antifatias e rancores. Mas quisemos fazê-lo com isenção e respeito ao examinar as situações criadas e o comportamento dos atores históricos. E assim chegando ao décimo segundo volume, aquele em que mesmo aqui o décimo cerrão dá por cima, o projeto inicial de Conjito Grito na área temporal da nação portuguesa. Um projeto que devia chegar ao fim, confesso-o como a ponta de emoção e que preencheu uma parte importante da sua vida, sem nunca deixar de ser fiel a si próprio. Em jeito de conclusão, dirá que a verdade é que a obra contém o resultado de pesquisas e de leituras de mais de 30 anos, em arquivos e bibliotecas de Portugal e do estrangeiro, sob pena de deixar milhares de fichas na gaveta, correu-se o risco de estender a matéria para tornar úteis as informações prestadas. Tinha bem consciência da magnitude da obra realizada. Nos dias de hoje, dizia ele, em que tanto se recorre a grupos de colaboradores para erguer obras do género, quisemos oferecer o resultado de uma experiência individual, labra exclusiva de um só historiador, a quem não faltou a coragem de o fazer. Mas ainda não dava a tarefa determinada, porque considerava que a apresentória na história de Portugal apenas pode dar-se concluída quando fizerem ter justiça ao período entre 1926 e 1974, custe a quem gostar. Com cada vez mais afazeres profissionais, nem por isto desanimou, lançando-se ao trabalho com entusiasmo e a vivacidade sempre, conforme o seu estilo de ser. Após 12 anos de intensa luta para erguer uma obra exclusivamente pessoal, continua com o mesmo entusiasmo de sempre, considerando aliciante descrever e explicar os factos e comportamentos que marcaram a vida portuguesa entre 1926 e 1934, embora a última etapa de 1969 a 1974 já não tivesse tempo para o fazer. No entanto, depois de três anos a recolher material informativo e a compulsar a bibliografia, chegou à conclusão de que havia abandonado tom sintético para passar ao analítico, seguindo embora a mesma estrutura que se encontra nos volumes anteriores. E assim, duas décadas depois de ter saído o primeiro volume desta excepcional série, uma síntese dos três primeiros séculos do seu país intitulada Estado, Pátria e Nação, 1080 e 1415, Vície de Serral entrou claramente no campo da análise histórica ao dedicar o seu décimo terceiro volume aos dez anos que vão no início da ditadura à consolidação da Segunda República na sua vertente corporativa. Com especial ênfase, e cito, na notável capacidade realizadora do país através das instituições municipais, das corporações económicas, e das manifestações de assistência, educação e cultura, incluindo as do Fomento Ultramarino. Foi esse, o país real, que quisemos ficar registados neste volume numa tentativa histórica que fosse global. Tinha forte sentido das dificuldades do historiador perante o estudo contemporâneo do nosso tempo, procurando, como tudo, a sabedade indispensável para o conhecimento do nosso passado presente e a verdade possível acerca dos homens e dos acontecimentos. Queria entender o dia-a-dia de uma governação encarada à luz do seu próprio tempo, lembrando as noções do seu mestre do Centeno. Desejava, sobretudo, averiguar se durante décadas houve generalizada aceitação dessa forma de governo, de referência ao Estado Novo, e apenas nos seus últimos 10 a 15 anos este começou a ser confrontado com forças políticas que pretendiam avalar os seus alicerces, ou se um regime imposto contra a contada nação. Os anos já pesavam, mas o desejo de perseguir a veitura da obra não diminuía. Pesquisou demoradamente os diários do governo para observar o vigor e a continuidade da ação governativa. Examinou atentamente os volumes da coletária e dez anos de política externa do Ministério dos Estados Unidos. Recorreu à imprensa da capital e aos valores noticiosos da província para poder formar o curso da vida regional. Porque, para Vicente Serrão, a história de um país não se confina ao pensamento e comunicações de quem, no tempo descrito, que marcou a existência. A reconstituição da vida portuguesa obriga a formular uma visão de conjunto da realidade nacional encarada em múltiplos aspectos da sua vivência coletiva. A sua ideia era desconstruir ainda a teoria do obscurantismo português na época do Estado Novo, como se os cidadãos vivessem em costas voltadas para o poder no permanente divócio das gentes com o regime instituído. Considerava-nos aí a cento tempo de encararmos a nossa história recente com uma visão limpa de preconceitos, lamentando a ingratidade de muitos para com os seus compatriotas de ideologia diferente e que se destacaram no tempo que lhes foi dado a vidas. A história não se enobrece, maiormente, com a vilania dos sentimentos que se dirigem aos que não partiam os nossos pontos de vista, não devendo também ocultar a razão dos vencedores. Diria-lhe um prefácio de um dos seus últimos números. A empresa, a que trinta anos antes metera ombros, tem bem a marca pessoal irrepetível de alguém que lutava contra o esquecimento do que os outros fizeram de um benefício para a melhoria da sociedade portuguesa, de alguém que defendia a tolerância e a liberdade de pensamento e da ação e para quem os juízes e rormos podem sempre coexistir, sem com a unição rei dele, o espírito livre dos que estão em desacordo com os nossos pontos de vista. Era este o estilo de Joaquim Veríssimo Serral. Uma obra bem escrita, bem pensada, bem sentida e de uma imensa generosidade. E, retomando o pensamento de Buffon, termino com as suas palavras. Só as obras bem escritas passarão à posteridade, porque os conhecimentos, os fatos, as descobertas facilmente se transmitem, se transportam e até ganham a ser tratadas por vaisáveis mãos. São coisas fora de obra. O estilo não se pode, portanto, nem transmitir, nem transportar, nem alterar. Se ele é elevado, nobre e sublime, o autor será igualmente admirado em todos os tempos. O estilo é o homem. O estilo é o próprio homem. Joaquim Veríssimo Sal tinha estilo. Aplausos. 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 Aplausos.